Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley e esse é o canal 2.0 Hoje nós estamos aqui no Animalia Park E a gente vai conhecer todos os brinquedos que tem aqui no parque Uhul, vamos lá, Chico? Vamos, bora Olha que bonito Uau Uma caverna aqui, né, Gabi? Olha, tem umas coisas que representam a tocha É, Bih, é uma caverna bem bonita, né? Bonita Opa, estou vendo já vários brinquedos, Chico Olha, Gabi Eu estou animada, eu quero ver se o Gabriel vai brincar nos brinquedos que são mais... Que jeito eu não vou Vai sim O que tem muita adrenalina eu também não vou Vai na xícara ali, ó Olha isso aqui, que legal, Gabi Nossa, é muito alto Olha ali, que legal, Gabi A montanha russa ali, ó Eu não vou na montanha russa, é muito alto Vamos, vamos sim Vem, Gabi Vou ver, vamos ver Gabi, vem Amor, olha o tanto que gira Eu vou ficar tonto, ó É sério, olha ali, ó Gabriel Calma, olha ali Eu estou vendo, eu já vi a pessoa descendo Vem Amor, é sério, isso gira, isso gira Amor, eu passo mal Olha o tanto que gira Gente, ele não quer ver Gabi, vem Calma, calma Ah, vai cada um em um? Pode? Ô moça, mas roda muito, não roda? Não roda não, fala que não Vem, amor, senta aqui Ai, caramba Ai, caramba Ai, caramba Ai, xiii Ai, xiii Ai, xiii Ai, xiii Nossa, olha Olha como sobe Misericórdia Mostra lá, Gabi A gente está deitado, gente Xiii, xiii, eu não quero ver aqui Ai, que da hora Ai, meu Deus Ai, que da hora Gabi Ai, já está acabando Que legal Uma sensação de morte Chile Rafa, é muito legal Depois vai você e o Anderson, tá? Cês vão, é muito legal Gostou? Não Agora nós estamos aqui Em outra montanha russa É a montanha russa do Urso Eu não vou Essa parece ser tranquila, Gabi Não tem nada rodando daí Será, ti? Não, claro Ai a gente vai pegar a fila aqui E esperar a nossa vez Ah, não Ali gira já, ó Imagina, Gabi Olha o carrinho girando, ti Gabi Amor, é sério O carrinho girando Eu não vou nesses que giram, amor Tá com medinho Gabi, então você não vai indo Nenhum brinquedo aqui É por isso que eu nunca fui Num parque de diversão Então pra tudo Que é a primeira vez Não, amor Você viu que a Fecha o olho Gente, eu não acredito Não, mas é que o carrinho gira Eu não posso com medo que gira Se não girar, eu vou Olha que medo que eu tenho Bem, o Anderson estava querendo muito ir nesse Então eu vou dar o meu lugar para o Anderson O Gabi está com medo de ir nesse Não é medo, é que gira, gente Gente, então eu vou com o Anderson Vem aí, gente Vem nós dois Estão ali colocando o cinto de segurança Para não cair, né Prontinho, Andy E aí, o que você achou do Gabi não ter brinquedo? Olha, um absurdo Um absurdo Quero só ver A Shirley está animada agora Quando eu descobrir que esse brinquedo gira tanto Ela vai passar mal Você vai morrer Isso é doido, velho Olha isso, gente O negócio dá para giradinha Olha, já está girando lá, mano Olha aquilo ali Olha a Rafa Eu tinha, eu gostoso Que da hora O Gabi perdeu O Gabi perdeu Veja que ele gira de jeito gostoso O Gabi perdeu O Gabi perdeu Cadê ele? Você está enjoado, Andy? Não, nem um pouco Quero mais É legal Ah, legal, não Legal Gente, que isso Não vou perguntar se pode fazer de novo Não, o Gabriel é péssimo Eu iria, mas é que o Anderson quis ir Gostou, Andy? Foi o máximo Vocês foram muito bem, hein? Gabi, esse você poderia ter ido Mas ele roda de um jeito super suave, né? Às vezes ele não dá a volta inteira Ele faz assim e tal Cheio, eu estou passando mal ainda daquele brinquedo Arregou Desta vez eu vou com o Rafael Que o Gabi também não quer ir nesse Porque diz ele que... Eu preciso filmar Ah, tá Não é por isso, não Ele diz que passa mal Eu quero dar oportunidade para a produção brincar Eles só trabalham Ah, Gabi Como eu estou tremendo, ó Gente, olha o que está escrito aqui, ó Não recomendado para portadores de labirintite Quem disse que você tem labirintite? Você nem fez exame Eu não fiz exame, mas não precisa, Chi Qualquer coisa que roda, eu passo mal Isso é o quê? Medo Você é muito corajosa Obrigada Aprendeu comigo Você não é Nada corajoso, viu? Obrigado Oi, Rafa Super tranquilo Acho que eu estou arrependida Ai, meu Deus Eu estou... Olha isso Olha, olha 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 a barriga Eu estou filmando, eu só estou ouvindo ela gritar Ai, Rafa, eu estou bem? É rápido E é rápido É alto e rápido Ela está um pouco arrependida também Olha, de costas agora, gente Minha garganta até secou Está parando Graças a Deus Do meu também Vem aqui, ó Eu também Mas é gostoso, da hora Vem, Chi Ah, minha corajosa Você também mandou bem, Rafa Viu só Aprendeu comigo Tanta coragem, né? Você acha, Gabo Que eu aprendi alguma coisa com você? Com certeza Eu te dei muita coragem E determinação Claro Se você tem alguém para agradecer hoje Sou eu Eu sou seu exemplo, né? Ah, com certeza não Amor, eu já estou passando mal Amor, não vai passar mal Não, 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 não Por favor, ele é pequeno Moça, você se passa mal também? Não passa mal Claro que não Vê o tamanho das criancinhas E o Gabriel com medo Ó, tá, pra subir Oh, meu Deus Cada coisa que é churinho Meu Deus Meu Deus O que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Gabi, seria o maior rico Olha isso Eu não gosto Esse é o máximo, Gabi Não é Você não entende Não é medo Eu passo mal de verdade Olha, olha, olha Olha que delícia, Gabi Olha, ó A vontade de rir é grande Mas a vontade de chorar é mais Vai, Gabi Levanta a mão As crianças Levantando a mão, ó Ah, não Tá me dando uma coisa Eu não gosto Câmbio de linha na barriga Uuuuh Uuuuh Uhuuuh Socorro Eeeh Eeeh Ai, quase um chanelinho Ai, que legal Uuuuh Ah, o Anderson e o Harvey Aqui, as criancinhas ali Todas felizes Todas, né? Eeeh Que felicidade Aê! Uuuuh! 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 Aê! Corajosa, hein? Nós todos, né, Chile? Somos prajosos, né? Sim, nós todos, Gabi! Nós todos! Aê! Tá parando, né? Oh, graças a Deus, tá brecando! Tô feliz, Gabi? Tô! E as pontas do dedo tá gelada, gente! Palmas pro Gabriel! Palmas pro Gabriel! Parabéns! 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 Parabéns, Gabi! Gabi é corajoso, hein? Você venceu uma batalha! Eu não pôde nesse porque precisa de alguém pra filmar, né? Mentira! O Anderson, o Rafa e a Shirley têm direito de se divertir também, né, pessoal? Olha lá eles ali, ó! Eu vou filmar as coisas mais legais pra vocês! Olha aqui, ó! Saída! Olha! Brinquedo perigosíssimo! É isso? E o Gabi não quis ver! Ele faz 300 vezes, eu acho! É isso? O Gabriel devia ter vergonha nessa cara dele, viu? Ah, eu tô ouvindo tudo que a Shirley tá falando, gente! É, realmente esse aqui é devagar, né? Não, e esse aqui é super tranquilo, né? Mas é porque, gente, já tô com o Mickey passando mal, entendeu? Então fica descendo e subindo, mesmo que seja devagar, já dá vontade de... Ai, 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 Gabriel! Você é a vergonha do 2.0! Você é a vergonha da professora! Olha, olha como eles estão assustados! Cuidado! Uhuuu! Yeah! E a mão pra cima! Hã? Levanta a mão! Caramba! E minha heroína! Vocês insistiram muito! Eu não me dou bem com o brinquedo que gira, mas, mesmo assim, eu vou enfrentar! Você topo comigo? Topo! Vamos girar junto, então, hein? Boa! É! Esse aqui vai ser... Onde você tá indo? Um brinquedo que gira! Aqui! Cuidado, mas se segura no cavalinho! Uhuuu! Bora! E aê! Segura! Opa! Cuidado! Se você ficar com medo, você pode segurar aqui em cima! Não, eu tô bem! Quer que eu te dou a mão? Tá com medo, né? Não, não tô! Vou pegar minha mão! Calma, relaxa! Você tá tensa! Isso! Opa! Que isso? Normal ou tremeça? Eu não senti nada! Uhuuu! Da hora, véi! Bota pra rodar! Bota pra rodar! Bota pra rodar! Muito obrigada, pessoal! Foi muito divertido! A gente quer agradecer ao Animalha pelo convite! Muito obrigado! A gente se divertiu muito! E a gente se vê, então, no próximo vídeo, hein? Tchau! E parou! Melhor descer! Quanto antes! Música